Música As oficinas são uma marca registrada do festival de inverno. Aqui, a transmissão de conhecimentos e a troca de saberes sempre acontece de forma dinâmica e divertida, levando a universidade para além das salas de aula. Neste ano, a Escola Municipal Professor Gil Férez foi a casa de muitas dessas oficinas. Logo na entrada, o maracatu do Baque Virado entoava mais de 300 anos de tradição ao som de uma percussão afiada. Música Uma história de força e resistência que a Bia, que veio de Manaus, e a estudante de artes visuais da UFPR Litoral, começou a desvendar com a vida acadêmica. Ai, está sendo maravilhoso, assim, uma experiência única. Estou gostando bastante, tanto para o meu crescimento pessoal, quanto profissional também, dentro da arte. Já dentro do pátio, era hora de alinhar corpo e ritmo numa mesma toada. Nada melhor do que iniciar alguns passos com as danças urbanas. Danças urbanas é um termo bem guarda-chuva, assim, são várias técnicas. Eu trouxe três técnicas para eles. A primeira que a gente trabalhou é locking, que eles estão dançando ali. A segunda é o hip-hop. E hoje a gente vai trabalhar dancehall, que é uma dança jamaicana. Nunca fiz dança na vida, mas acho que essa que é a graça do festival de inverno, né? Você vir aprender uma coisa completamente nova. Então, assim, minha primeira experiência é com dança. E eu estou adorando, né? Nessa cidade linda, assim, é realmente uma experiência muito diferente. Agora, a Oficina Territórios Educativos propõe uma imersão no patrimônio cultural e natural de Antonina a partir de mapas, desenhos e ilustrações que fazem um percurso afetivo pela cidade e os seus encantos, que hoje, muitas vezes, só existem nos registros. Explica pra gente, então, essas figueiras, hoje, elas já não existem mais? Não existem mais. Elas ficavam na Ponta da Pita, que é um lugar muito especial para os moradores daqui de Antonina, que as famílias frequentavam, assim, eu estava contando, né? Onde muita gente aprendeu a nadar. Eu, inclusive. Ela, inclusive. E hoje, essas árvores não foram cortadas, não existem mais. E ali, o que existe é um sambaqui, que antes ficavam por debaixo dessas árvores. E é importante a gente divulgar que os sambaquis são patrimônios arqueológicos, devem ser protegidos, né? Pela população, pelo poder público, que são vestígios de populações ancestrais. O tempo passa e uma rápida visita à Demadã foi mais que o suficiente para uma grata surpresa. Um mural que retrata a vida caissara em todas as cores e ângulos possíveis. A piscina, ela começou na segunda-feira, onde foi passado alguns assuntos referentes à confecção do muralismo, né? A toda essa construção do trabalho. E o tema do mural foi a cultura caissara, né? E também alguns elementos aqui de Antonina, né? A verdade é englobar a cultura caissara de uma forma geral, né? Já que o festival também fala disso. Vale lembrar que o resultado de boa parte das oficinas se concretiza com as apresentações no sábado de manhã, no palco principal do festival de inverno. E já que falamos de oficinas, que tal fechar essa reportagem com as oficinas para as escolas de samba de Antonina? No sábado, todas as escolas desfilam juntas na avenida, demonstrando os resultados da oficina de sonografia. É o Carnafest? O Carnafest, ele vem num formato diferente. São as agrimeações trabalhando. Porém, o que nós vamos levar para a avenida é o resultado da oficina que nos foi ofertado pela UFPR. Estamos fazendo um convite também para todos. Quem tem seu abadá, tem sua fantasia de escandalosa, de Batman, de Robin, não interessa. Tem fantasia? Monta-se nela e vem para a avenida conosco. Dia 23 está aí, às 22 horas, a ESBA estará na avenida levando alegria para esse povo que gosta de carnaval. Está sendo incrível, está sendo muito legal. A expectativa nossa foi superar. As escolas se uniram, estão aqui, estão participando, estão presentes. Tem um campo muito legal para eles. Foi incrível, a recepção para a gente, eles acolheram a gente e eles estão mesmo sedentos por informação, por novidade. Isso é muito legal, para a gente foi incrível. Nem é preciso dizer que todos estão mais do que convidados para participar desta grande festa do samba, do Carnaval Fora de Época, que é o Festival de Inverno da UFPR em Antonina. Música 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 Tchau, tchau.